Olá, bem-vindo a Autores Paranaenses de hoje. A nossa conversa vai ser sobre nepotismo, parentesco e mulheres. E o nosso convidado é o escritor paranaense Ricardo Costa de Oliveira. Bem-vindo, professor! Nossa satisfação! Vamos começar passando esse currículo, então, já de escritor experiente? Sim, nós somos professores na Universidade Federal do Paraná há 26 anos. E já temos aí oito livros. Esse é o nono, sempre trabalhando dentro das questões do nosso núcleo de pesquisa, que se chama Núcleo de Estudos Paranaenses, investigando a sociologia política, famílias e poder no Paraná. Pois é, professor! E sem nepotismo, sem mulheres não há nepotismo. Possível afirmar isso? Sim, e até um resgate da importância e do protagonismo das mulheres. Porque atrás de todo político de sucesso, nós sempre encontramos a mulher. A mulher pode estar não apenas atrás, mas do lado e muitas vezes na frente das estratégias sociais e políticas da nossa grande elite parlamentar. É nesse livro que está o resultado de muita pesquisa, de quanto tempo, de quantas pessoas, professor? A gente tem aí uma coletânea com 17 autores. E há um estudo sobre as mulheres na Assembleia Legislativa do Paraná, na Câmara Municipal de Curitiba, mulheres também de alguns dos principais governadores do Paraná, senadores. E é também um levantamento da importância das mulheres nas famílias políticas e também aquelas mulheres que, pelo seu protagonismo profissional, conseguiram se eleger, o que é dificílimo para uma mulher. Isso é uma característica só aqui do nosso Estado ou é do Brasil? É da política brasileira? É da política brasileira. Nós temos uma das menores representações femininas no legislativo. Nós estamos estagnados há várias décadas com essa baixa representação. E também das mulheres no parlamento, nós quase não temos mulheres da classe trabalhadora, mulheres negras, indígenas, mulheres profissionais que não dependam, seja de dinheiro do empresariado ou de igrejas ou de família. Nós temos que ter sempre uma pluralidade na representação política e uma representação do todo social. As mulheres são fundamentais também no poder político. E dá até para a gente definir o que é o nepotismo, né, professor? Para a sociologia política, o nepotismo é a relação entre estruturas de parentesco e poder político. E o que significa? Qualquer político que tenha parentes na política, ele está dentro dessa categoria. E muitas vezes o que acontece no Brasil inteiro? Uma grande característica desse nepotismo político. Veja bem, quando a gente investiga o Senado em Brasília, dois terços dos senadores pertencem a famílias políticas. Da Câmara dos Deputados, deputados federais, metade pertence a famílias políticas. No Paraná também não é diferente. Desde o Poder Executivo, o Legislativo, o Judiciário, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal de Curitiba, em vários municípios, nós temos as famílias do poder. E isso muitas vezes é uma característica que nós investigamos e discutimos neste livro e nos outros que fizemos ao longo de vários anos. Professor, e a mulher, ela entra nesse contexto, muitas vezes, casando com um político, antes de ser político até, fazendo com que ele possa ser político. Muitas vezes são mulheres ricas que casam com homens que não são tão ricos assim, pobres. É um fenômeno social muito bem apontado. É um fenômeno sociológico que, às vezes, as mulheres da classe dominante, de elites tradicionais, elas já têm um bom patrimônio, elas já têm também redes sociais e políticas que abrem as portas para políticos emergentes, políticos novos. E nós discutimos muito no nosso livro, até os governadores do passado, às vezes políticos que na infância eram pobres, das classes populares, que conseguem subir na política, na economia, no empresariado, e também um casamento, um coroamento que permite uma ascensão ainda maior. Aí, a importância das mulheres nas carreiras, trajetórias e biografias políticas. O objetivo desse livro é ressaltar o destaque feminino em todas as áreas do poder. Então, a mulher, ela está junto com os maridos, com os companheiros, ela também pode ser política parlamentar e ela transmite, às vezes, uma cultura, que é a cultura do nepotismo, em várias situações. Pois é, professor, e antigamente a mulher, ela casava, meio que em casamentos arranjados, enfim, para manter o poder da família. Passados tantos anos, isso continua acontecendo? De certa maneira, sim, porque nós temos muitas vezes casamentos entre famílias do poder. E aí, convido o interessado ou interessada a ler o livro, para saber quais casos empíricos nós trabalhamos. Muitos nossos nomes do poder no Paraná. Não apenas do atual governo, mas dos governos passados. Também aqui da Assembleia Legislativa, são as histórias que envolvem romance, sim, mas também envolvem poder, envolvem a disputa no campo político e como há uma grande continuidade familiar na sociedade brasileira. Por isso que nós entendemos como a sociedade brasileira, ela é extremamente desigual. Ela concentra muito a riqueza, porque ela tem uma classe dominante que está, ao mesmo tempo, poder executivo, legislativo, judiciário, mídia, tribunais de contas, empresariado. E é uma história que nós, de maneira objetiva e científica, investigamos nas pesquisas da Universidade Federal do Paraná e em outros espaços científicos. Professor, e muitas vezes a mulher, ela sendo bonita, sendo rica, ela sendo poderosa, ocupando um cargo político, ela ainda não assume o papel principal. Ela está lá na frente, mas quem manda? Ou pelo menos na aparência. E, aliás, nós precisamos sempre levantar esse protagonismo das mulheres no poder. Não apenas o primeiro damismo, mas como as mulheres potencializam a carreira política dos maridos, como as mulheres interagem com essas famílias, como nós entendemos os grandes clãs eleitorais na história do Paraná. E também os nomes das ruas, quando nós temos nomes dos governadores, senadores, deputados, estão todas essas mulheres no nosso livro. E as histórias, quando, às vezes, o homem é um político ascendente, ele está subindo na carreira e um bom casamento político, claro, sempre envolve também o romance e o amor, mas ele acaba que beneficia muito a carreira política deste homem, que, às vezes, pretende, na grande imprensa, esquecer as mulheres, quando elas, às vezes, são tão ou mais importantes que esses políticos. O senhor vê aí, pelo menos, a curto prazo ou a médio prazo, uma mudança nesse perfil? Não vejo, porque enquanto a política for um negócio de família, política for um negócio com muito dinheiro ou ligado a grupos de interesses, como a gente tem, às vezes, aquelas bancadas do latifúndio, da grande propriedade, a bancada de algumas igrejas, muitas evangélicas, quando for também bancadas da bala, da violência, bancadas da mídia, eu acredito, nós não teremos uma representação política que expresse a riqueza étnica, social e cultural do povo brasileiro. É aquilo, quantos negros estão no legislativo brasileiro? Mulher negra, mulher indígena, mulher da classe trabalhadora, muito poucas. E isso precisa ser ampliado ao lado dessas famílias que já estão no poder, muitas vezes, há séculos, três, quatro, até cinco séculos no Brasil. Professor, e é bom a gente lembrar aqui que a gente não está fazendo nenhuma campanha pelo feminismo, não se trata disso, até porque, como eu falei, eu tenho dois filhos homens e uma menina, quero que sejam iguais, respeitando, claro, as características de homens e mulheres. O importante é isso, que as meninas também tenham bons exemplos, possam também lutar pelos seus direitos, possam também ocupar espaços na política, a mulher precisa ser respeitada numa cultura de muita violência, como é a cultura brasileira, e a mulher precisa também garantir seus passos no parlamento, na magistratura, no poder executivo. Tudo isso aí é fundamental para uma mulher cada vez mais capacitada, qualificada e que levante o nome do Brasil. Bom, agora falando aqui da parte técnica do livro, quanto tempo demorou entre o início dessa ideia, o nascimento da ideia de fazer um livro assim, e a publicação. Esse é um livro de quatro anos, é um livro coletivo de sociólogos, pesquisadores, cientistas políticos, não apenas da Universidade Federal do Paraná, também do Nordeste, da Paraíba, do Rio Grande do Sul, e nós investigamos todas as mulheres na política do Paraná. 20 vereadoras na história da Câmara Municipal de Curitiba, 21 mulheres na Assembleia Legislativa do Paraná, e observamos as biografias, as trajetórias, quando há presença de famílias, que muitas vezes a maioria dessas mulheres, veja bem aqui na Assembleia, das 21 a 12 pertencem ou pertenceram a famílias políticas. Então, muitas vezes o caminho de acesso da mulher para a política ainda é a família, mas nós já tivemos mulheres também sem precisarem da política, inseridas também na sua própria vocação. Quando não, exemplos internacionais. Caso da Alemanha, a Angela Merkel, no Reino Unido, a Margaret Thatcher, já tivemos as rainhas até, não é? Elizabeth II, a Rainha Vitória, aqui no Brasil, a Princesa Isabel, não apenas mulheres da elite, mas também resgatar a mulher popular, a mulher das lutas sociais, aquela que defende a educação, a saúde, a cidadania, e muitas vezes é vítima de tantas violências e discriminação e preconceitos. Professor, e após a conclusão de um trabalho como esse, o Núcleo de Estudos Paranenses já parte para um próximo? Sim, nós já temos agora um livro para o ano que vem, que será sobre etnicidade e poder político. É exatamente aquela questão, quantos negros já foram eleitos no Paraná? Quais são as etnias? Desde os brasileiros de origem colonial, daquela conquista e colonização do início, os fundadores do Paraná e antes até os fundadores das ilas de Curitiba, de Paranaguá, de Guaratuba, Guarapuava, como que ainda hoje temos famílias de fundadores no poder, mas também a rica imigração, não apenas europeia, a imigração alemã, italiana, polonesa, ucraniana, a imigração libanesa, que contribuiu tanto para a política no Brasil. Esse é o seu objetivo, o nosso próximo livro, sobre poder, etnicidade e a sua dinâmica no poder. Muito bem, para a gente fechar, professor, por que o senhor gosta tanto desse gênero de literatura? Porque, como sociólogo, nós investigamos, há mais de 25 anos, essas relações. E, principalmente, para entender o poder político no Paraná, nós precisamos entender as nossas famílias do poder, porque as famílias atravessam todas as instituições. Você não consegue entender nenhuma instituição política no Brasil ou no Paraná, em Curitiba, sem entender a lógica das famílias do poder, formas de nepotismo e como que eles interagem nessas dinâmicas, com suas lógicas e contradições. Professor, um prazer conversar com o senhor, viu? Muito obrigada por ter participado aqui do Autores Paranaense. Nossa satisfação é convido todos a lerem, entrar nos detalhes, os nomes, biografias, trajetórias, tabelas, e também ajudar o nosso núcleo a desenvolver novas pesquisas sobre o Paraná. Muito bem, a gente conversou aqui com o escritor Ricardo Costa de Oliveira sobre nepotismo parentesco em mulheres e a nossa dica de leitura para você que está em casa nos assistindo. Obrigada pela companhia e até o próximo Autores Paranaenses. Autores Paranaenses Autores Paranaenses